Na terra de samba e sol brilhante, nasceu uma estrela, lona radiante. No palco, sua luz era vibrante, no transformismo, era diamante. Com carisma e arte, ela dançava, e em cada gesto, amor ela plantava. Em seu peito, a liberdade morava, nos palcos do rio, ela brilhava. Mas veio o destino, sem aviso, sem vela. Na madrugada levou nossa estrela, o céu ficou cinza, a lua mais bela. Lorna se foi, deixando saudade na tela, com coragem enfrentou o receio. Na luta por amor, venceu o meio, seu brilho na noite, um presente anseio. A cada desafio, Lorna era o esteio. Em julho a homenagem, o rio celebrou, seu nome em luzes, a cidade aclamou. Mas o tempo passou e o dia chegou, Lorna partiu, mas seu brilho ficou. A tristeza é grande, mas a alegria prevalece, pois a arte de Lorna nunca perece. No coração do povo, ela permanece. Na história do transformismo, ela enaltece. O sorriso de Lorna, sua luta e paixão vivem em cada coração. Com amor, celebramos sua missão. Na eternidade, brilha sua constelação. Lorna Washington, uma figura emblemática da cultura de transformismo e drag no Brasil, deixou um vazio imenso na comunidade LGBTQAP, mas com seu passamento na madrugada de 30 de outubro de 2023, aos 61 anos. Seu brilho, que iluminava os palcos desde os anos 80, não se restringia apenas às luzes do cenário noturno do Rio, mas emanava através de seu carisma e talento inigualável. Washington era mais do que uma artista, ela era um símbolo de resistência e expressão autêntica. Seus espetáculos nas boates icônicas como Papagaio, Encontruz e Laboy não eram apenas performances, mas declarações ousadas de identidade e liberdade. Cada personagem que ela criou não apenas entretinha, mas desafiava as normas, questionava os preconceitos e celebrava a diversidade de ser. Seu impacto vai além dos palcos. Ela era uma força motriz de inclusão e aceitação, uma verdadeira pioneira que desbravou caminhos para muitos na comunidade Elisibê, TK e AP. O apelido de Fernanda Montenegro do mundo drag não era um título vazio, mas uma homenagem a profundidade de seu talento e a ressonância de sua arte. Mesmo diante de adversidades de saúde em 2022, quando lutou contra complicações de insuficiência renal, sua resiliência foi uma fonte de inspiração. Washington não era apenas uma estrela no palco, mas uma guerreira na vida, enfrentando desafios com graça e determinação. A homenagem prestada a ela em julho deste ano, numa boate no Rio de Janeiro, não foi apenas um reconhecimento de sua trajetória, mas uma celebração da luz, indelével que ela trouxe ao mundo. A passagem de lona Washington é uma perda imensurável, mas seu legado vibrante permanecerá, ressoando, através das cortinas de veludo do transformismo e reverberando, nos corações daqueles que ela tocou com sua arte e espírito indomável. Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Outros até onde chorar, querendo me homenagear, fazendo de ouro o violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho à mão amiga, para aliviar meus ás.